É interessante como cada vaca tem um comportamento diferente. A maioria segue um padrão, mas tem algumas que se diferenciam, não sei porquê. Essa aqui é uma novilha, ela está perto de desaparecer. Pode ver que ela está bem agoniada, ela está cansada, ela veio correndo atrás das vacas. As vacas estão aqui, já vieram do piquete, já estão na sombra tomando água. Mas essa novilha estava no pré-parto, no piquetinho dela lá, e viu as vacas e começou a berrar atrás. Mas passou por baixo do fio de choque e veio correndo atrás das vacas. E ela está agoniada, quer parir. Tem vacas, novilhas, que procuram se isolar. Agora ela está ainda se isolando um pouco. Essa novilha aqui já pariu, essa que está passando aqui. Essa aí já pariu. Faz um dia, foi ontem, ontem que essa aí pariu. Então as duas eram amiguinhas, agora ela já veio junto com as vacas, já participa do piquete das vacas. Agora que ela quer se isolar. Mas ela veio procurar abrigo junto com as vacas aqui. Essa aqui faz quatro dias que pariu. Já está mansinha na ordenha. Pensa numa novilha cama, top assim para tirar leite. Ela tem cinco tetinhas ali atrás. Poderia ter incomodado um pouco na ordenha. Dar um desconforto para ela. No primeiro dia ela deu... Olha ali, as tetinhas. Outra junto ali. No primeiro dia ela deu uns coicezinhos. Mas já no quarto, terceiro dia, quarto, terceiro, por aí. Ela ficou que, meu Deus do céu, mansinho. Top, top, top. Não chega muito leite, não. Está dando uns 16. O brim pequenininho. Novilha geralmente sente muito também. Pode ver que ela emagreceu. Perde muito escólico corporal. Novilha sente bastante. Mas essas pariram no lugar delas, vamos dizer. Mas aquela lá, simplesmente... Claro, essas duas aqui são amiguinhas delas, né? Vamos dizer assim. Estavam no mesmo lote. Talvez queria vir junto. Mas eu acho interessante. Como cada animal tem um comportamento diferente. Mas enfim, eu vou deixar um pouquinho ela lá. E vamos acompanhando o parto aí. Vamos ver o que vai nascer. Vamos ver como é que vai ser o parto. Enquanto que a novilha está lá para parir. Eu vim aqui mostrar essa novilha aqui para vocês. Essa aqui é aqui na casa do meu pai. Ela está perto de parir também. Deve estar faltando umas duas, três semanas. Coisas desse tipo assim. Mas eu quero frisar com vocês. Olha o enxume que já está dando nela. Está debaixo da barriga ali. É tudo zípera, né? Vai dar enxume. E o ubre pequeno dela. O ubre dela, claro que vai crescer mais. É uma novilha de raça também. Isso aqui provavelmente, eu não tenho certeza. Mas veio lá da minha casa. Como eu já falei com alguns de vocês que me seguem. Às vezes eu tenho de sobra. Se o meu pai quiser criar, eu dou aqui para ele criar. E depois a gente vê se eu compro de volta dele ou não. Essa eu não decidi pegar de volta para mim. Essa ele vendeu para um outro produtor aqui. Eu não quis ficar com a minha. Eu ia ter quatro para parir agora. Eu não quis ficar com ela. Mas olha como está enxando. Ela vai sofrer demais essa novilha. Ela já está até meio que mancando. E isso é um reflexo que não fez um pré-parto. Meu pai é que cria só por criar. Não está criando para tirar leite. Tem só uns bezerrinhos aqui. E ele cria por criar. Então, nós não acabamos fazendo pré-parto. Se eu ficasse com ela, claro que eu ia levar ela para a minha propriedade e fazer um pré-parto dela. Mas enfim. E o principal fato é que ela está com essa zípera assim, que vai dar essa zípera nela. E já está incomodando. Imagina uns dias ainda até ela parir. Nossa, tem que entrar com medicamento. Essas outras aqui estão meio magrelas aqui. Não estão muito bonitas não. O principal fato de dar essa zípera nela é isso aqui. Ela ainda está tendo acesso ao sal branco. Eles dão sal mineral, só que tem o sal branco junto. E está tendo acesso. Agora aqui não tem, mas elas lamberam. Está no chão. Isso aí é um veneno para dar zípera na vaca e principalmente na novilha. Então, o pré-parto, a ração pré-parto já ajuda a evitar isso. Sem fazer o pré-parto. Sem fornecer a ração pré-parto. E ainda tendo acesso ao sal ali. Sal branco principalmente. É batata para dar isso aqui. Coitada, bicho. Ela já foi feita o exame. Já vai para o novo produtor. Meu pai até que vendeu barato isso aqui. Vendeu por R$ 5 mil. Até que eu achei que foi barato. Mas enfim. Tomar que dê tudo certo também. Ela não cresça muito. Não dê mais muita zípera nela. Mas ela vai se judiar ao wait. Voltei aqui agora e já nasceu. Dá para ver que está bem molhadinha. Então, acabou de acontecer. Ela está lambendo. E é bem pintadinha. Puxou ela. E também puxou o touro. A outra novilha que pariu. Elas são... Botei o touro, né? O touro para cobrir elas. Não fiz inseminação. E o outro tinha nascido um boizinho bem pintadinho também. Então, ela já é pintadinha. Mas a genética do touro é meio pintadinha também. Lógico que vai nascer uma pintadinha. Espero que seja uma pintadinha. Tomara que seja uma feminina. Eu acho que é assim. Obrigado, Deus, por mais uma. Olha que legal. Que bonita. Parabéns, Maru. O nome dessa vaca aqui. Virou vaca. Vaca Maru. A minha filha, novinha, né? Bebezinha. Ela gosta de ver um desenho chamado Vaca Maru. E aí é bem pintadinha a Vaca Maru. Então, decidimos chamar ela de Vaca Maru também. Olha que baita. Que legal. Parabéns, parabéns. Que legal. Calma, bebê. Acabou de nascer. Vou deixar vocês. Será que está no sol? Está tudo certo. As outras vacas estão ali. Então, ela vai ficar bem sossegadinha aqui. As outras vacas. O ruim é. A bezerra vai querendo se mexer. Ela vai enrolando para baixo. Mas lá embaixo não tem nenhum perigo, né? Então, até não faz mal. Ela fica aqui no sol. Vai se secando. E depois o sol esquenta mais. Ela vai lá para a sombra. Que legal. Deu certo. Eu fico contente. Essa daqui é filha de uma vaca. Da vaca que eu mais tenho filhas dentro do meu rebanho. Ela faz parte. Ela é uma filha dessa vaca também. E é uma vaca muito boa. Isso aqui também vai dar uma ótima vaca. Acredito eu. Espero que sim, né? E aí tem mais uma filha já. Meu rebanho vai ter muita genética daquela vaca. Muito bom. Então, mas depois eu venho aqui buscar ela. E vocês vão acompanhar também. Vim aqui buscar o bezerrinho. A vaca já estava com o bezerro aqui. Agora ela está em redor da Tobata. Não sabe bem certo o que está acontecendo. Aquela ali já sabe que eu já levei uma vez uma filha dela. Ou um filho, não me lembro. Em cima da Tobata. Então ela já sabe. Já está sabendo o que pode acontecer. As titias estão dando uma lambida. Ah, hoje vai dar uma guerra. Essa ali pode achar que é filha dela. Porque faz uns quatro dias que pariu, né? Oh, oh, oh. Estão pisando em cima do torneiro. Vamos. Vamos para casa. Vamos. Vamos embora. Vamos embora. Vamos para casa. Não disse. Está achando que é filha já. Já quer adotar. Vamos. Vamos embora. Vamos para casa. Vamos. Vamos indo para casa. E a mãe não está muito preocupada, não. A mãe dela mesmo está lá. Vamos. Vem. Vamos embora. Pô, cara. Quase pisou aí em cima da costela dela. Coitada. É uma desnaturada. Vamos. Vamos embora. Vai. Vamos. Vamos embora. Vamos. Vamos embora. Vamos para casa. Vamos. Vai adotar. Ei. Calma. Vamos. Vamos para casa. Vamos. Vamos para casa. Vamos. Vai dar rolo isso aqui. Vai dar rolo. Vai. Vai. Vamos embora. Vamos. Vamos. É. Não é tua filha não. Também não queria adotar. Não, 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 não. Ah, a mãe daquela lá. No caso, essa daqui é a avó dela. É a avó. E cadê a outra filha dela também? Deixa eu mostrar. Ali, ó. Ali. Deixa eu mostrar ali. Essa daqui e ela ali são irmãs. Essa aqui já está há uns quatro meses parida. Olha o brinde dela. Olha isso. Está dando uma média de 22, 23 litros por dia. Essa daí. Ei. Isso não vai dar certo. Vou acabar pisando em cima dela. Deixa, deixa a neném ali. Vamos, vamos para casa. Vamos embora. É. Isso aqui é tua... O que é agora? Tu é tia de verdade, né? É. Tu é tia de verdade dela. Vai. Vamos, 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 vamos. Vamos para casa. Vamos. Vamos para casa. Vamos. Vamos para casa. Vamos. Olha lá. Onde é que aquela outra quer ir agora? Vou ter que começar a tocar elas embora. Senão isso aqui não vai dar certo. Vamos. Vamos para casa. Vamos. Vamos para casa. Vamos embora. Vamos. Vamos. Quer se levantar? Quer andar também? É, vamos para casa. Vou botar a lanchinha para o bota. Vem. É. Vou botar ela aqui, ó. Vamos agora. Vem. 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 É, vamos. Vem. 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 Vamos lá. Com licença. Com licença. Sai do caminho. É. Porco. Sai do caminho. Agora é o vento que está aí. A gente vai agir lá para o lugar. Não pode. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem. Vem, vem. Vem, 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 vem. Vem, vem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. 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 Vamos lá. Lá vem elas todas loucas, lá vem elas todas loucas. Lá vem elas todas loucas, lá vem elas todas loucas, lá vem elas todas loucas, lá vem as duas novilhas aqui em Paris estão mais preocupados do que a própria mãe. A mãe está lá comendo, as duas chatas estão aí. Então agora vamos ordenhar a nova mãe aqui, a novilha que virou vaca. A nova vaca do rebanho. Assim gente, ela já passou pela escolinha. Ou seja, ela já, de vez em quando eu soltava ela daqui e ela passava lá por dentro. Há uma novidade, minha esposa voltou a me ajudar na ordem na parte da tarde. Antes ela cuidava do bebê, agora o bebê pode ficar um pouco mais com o voo e a avó. Eles ajudam nós com isso. Então agora ela voltou a me ajudar na parte da tarde. Então agora, primeiro eu vou ordenhar ela. Ela vai na companhia de duas vacas que já estão acostumadas, né? Para não ficar tão agoniante. Pode tocar lá para ela ir para frente, se ela ir à frente não faz mal. Vamos lá. Vamos. Vai, vamos. Vai primeiro lá. Entra lá, Penélope. Pode deixar ela por último aí. Ah, deixa a bomba. Vai, Penélope. Vai. Entra lá. Vamos, 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 vamos. Vai entrando. Calma. Vamos tocar, deixa, botar ela no meio, daí ela fica mais pesinha. Calma, falhada. Deixa ela tomar água. Lá em cima do morro ela nem deu bola para a filha dela. Daí aquela outra lá que pariu esses dias, aí estava querendo adotar. Vai, pode tocar. Pode tocar, toca. Vai lá. Vai, tu sabe o caminho. O falhado, vai. Vai lá. Vamos. Vamos lá. Vai, falhado. Isso, vai lá, mano. Então vai atrás, vai. Queria que tu fosse no meio, mas está tudo bem também. Ajeita. Ajeita a falhada. Vai levantar a cabecinha. Vai, falhada. Vai, falhada. Vai, falhada. Segura o celular aqui. Ajeita a falhada. Vai, falhada. Ajeita. 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 Levanta a cabeça agora. Não tem cabecinha, ficha, não tem cabecinha, pode seguir, não, deixa. Não tem cabecinha, pode seguir. Não tem cabecinha, pode seguir. Amarelinho, bem bonitinho. Aí eu dei uns 5 litros. Amanhã de manhã é uma nova história. Amanhã de manhã é um novo dia. Vou deixar para se preocupar até lá. Acabaram de amamentar aqui. Aí eu vou curar o umbiguinho, que ainda não fiz também. E assim tenho mais uma do meu rebanho. Obrigado pela atenção de todos e um abraço.